Experiências compartilhadas em torno da formação inicial de professores, encontros e desencontros. Alain Nascimento dos Santos, Diego Martins de Barros, Regina Dinamar do Nascimento Silva. Olá, eu sou o Alain. Tenho pele parda, possuo castanhos escuros, cabelo curto com topete. Estou trajando uma blusa polovinho, tigola listrada. Olá, eu sou o Diego. Eu sou homem de 27 anos, eu tenho a pele clara, eu tenho barba e cabelo preto. Estou trajando uma camiseta da cor preta e ao meu fundo está uma parede branca. Eu sou a Regina, sou uma mulher de 44 anos, cabelos compridos abaixo dos ombros, na cor castanha, olhos castanhos, pele clara. Estou trajando uma blusa de lã, de gola alta, na cor rosada. O nosso artigo apresenta as experiências dos três autores que foram compartilhadas via WhatsApp. Nesse slide, nós temos uma figura central, onde na parte superior está a palavra encontros, no meio prática pedagógica na formação inicial e abaixo a palavra desencontros. Ao redor dessa figura central, temos três figuras, uma no canto direito, outra no canto esquerdo e outra no canto inferior. As três são figuras retangulares, com a inicial de cada autor e com uma seta apontando para a figura central. O destaque é o elo, a prática pedagógica na formação inicial, que foi identificada nos nossos diálogos e também os encontros e os desencontros que foi gerado em torno desse assunto. O próximo slide apresenta os questionamentos em torno das experiências, e elas foram destinadas aos autores, então são duas questões para cada um. Alain, na sua experiência, você destaca a prática no curso de pedagogia, na qual se relacione e interaja com a teoria. Como você pensa essa questão? E, Alain, como você se projeta no futuro formando os seus educandos? Eu acredito que nenhuma teoria foi lançada com o objetivo de ser apenas uma arte escrita. Acredito que todas, o objetivo sempre foi contribuir para com a educação. Então, durante a minha formação, eu sempre tentei ao máximo pegar a teoria, relacionar com a prática ou que ela me desse direcionamento. Sempre tive a convicção também de que a teoria não era a prática. De fato, a teoria nunca será a prática, porque todas as teorias estão dadas num momento diferente, numa ocasião diferente. Mas é importante que a gente pegue ela, relacione com a prática, tenta buscar embasamento, tenha clareza. É para isso que ela foi lançada. E, respondendo a do Diego, eu não espero chegar ao futuro para que eu possa pensar dessa forma. Eu tento ao máximo, desde já, contribuir com os educandos da Prefeitura de São Paulo, a qual eu estou atuando neste momento. Já como dizia o Paulo Freire, a gente precisa aproveitar todos os momentos. E o momento que o educando é torná-lo uma pessoa crítica, torná-lo uma pessoa que entenda do seu momento, entenda da sua realidade. E é o que eu tenho feito ultimamente, onde eu estou. As próximas questões se destinam ao Diego. Diego, você coloca que, por conta da Covid-19, seu estágio foi 100% online. Com isso, a prática tão estimulada durante a formação ficou prejudicada. Conte um pouco sobre isso. Diego, hoje formado, você acha que a teoria foi muito distante da prática ou em alguns percursos você conseguiu avistar? Esperante a Covid e ao estágio, eu acredito que, assim, faltou muito a prática no campo. Porque o nosso relatório de estágio foi de acordo, por exemplo, a educação infantil. Nós pegávamos uma aula remota, que as professoras disponibilizavam para os alunos no momento da pandemia. E ali faríamos uma análise, onde tentávamos encontrar os pontos convergentes com algum autor, algum teórico da educação. Quando se fosse numa situação comum, o relatório do estágio seria dentro da escola, com contato com os alunos, com toda a prática educacional. Deixa eu responder uma do Alain, porque faltou um pouco do campo. Porém, a teoria que nós estudamos na faculdade, ela se converge também, por exemplo, com os documentos. Nós precisamos dos documentos, nós precisamos saber a teoria, o que pensam grandes teóricos como o Piaget, como o Vygotsky, entender a essência de Paulo Freire. Porque, assim, nós conseguimos, podemos trabalhar no dia a dia em sala de aula, no planejamento, nos registros, no diário e até na didática. Faltou o campo, porém, o que nós podemos convergir da teoria, ela já é uma prática. Agora, as questões se referem à Regina. Em algum momento, você estranhou a realidade da época diante do estágio e o que levou a buscar a docência no nível superior? E, durante o seu processo, como a senhora se encontrou novamente motivada com a formação de pessoas? Eu me assustei diante do estágio, nessa realidade da burocracia mesmo, do ensino formal. Então, me decepcionei um pouco com esse caminho. Existia um aprisionamento e um engessamento e um aprisionamento em relação aos alunos que não queriam ficar na escola. Então, isso gerou um desconforto e eu me afastei da educação, fugi mesmo da educação. Eu coloquei para mim que isso não era um caminho que eu gostaria de seguir, porém, fui trabalhar com projetos artísticos fora do ensino formal. E me deparei dentro da formação de pessoas, dentro da educação, dentro dessa formação, no âmbito da questão do Diego, é que caiu essa ficha que eu pertencia à educação, que eu estava envolvida com a educação e não tinha como fugir dela. Esse é o momento em que eu me deparo nessa formação de pessoas voltando, retornando ao caminho da formação inicial. Voltando a olhar a última questão sua, Alain, a formação inicial, ela entra na minha vida no momento em que eu percebo que os alunos tinham uma problemática porque não queriam ir para a escola. E os professores, assim, formados tinham outra problemática, que era o medo de atuar. Então, ali eu me perguntei, existe alguma coisa nesse lugar da formação inicial e que talvez eu possa, de alguma forma, auxiliar. E essas são as nossas referências. Paulo Freire, com a obra Pedagogia da Autonomia. Jorge La Rosa, com tremores escritos sobre a experiência. E Maurício Tardif, com saberes docentes e formação profissional. Agradecemos por você assistir, nos colocamos à disposição. Muito obrigado e até breve. Agradecemos o carinho de todos e até breve. Até breve, pessoal. Espero outras oportunidades de encontrá-los também. Até. Tchau.